Ô meus irmãos, que a paz de Deus esteja no coração de todos. Hoje é dia 25 de janeiro, dia aniversário de quem tá, tá? Do papai, né? Uhum. O papai aqui tá voltando de férias, com a família, né, Chu? Oi, Su. Tá, dona Fabiana, Fabiana Souza. Pessoal, aqui ó, vamos comemorar o aniversário aqui na BR, acho que é 259 o número dela. Acabamos de passar em Presidente Juscelino. Então, queremos deixar registrado esse momento aqui, né, tá? Um feliz aniversário pro papai, né, dia 25 de janeiro. É. 5.3. Deus abençoe a todos. Fico com Deus. Felicidade pro papai Toninho Galdino. Fui.